Eu comecei aqui na casa dos Pillagers, mas isso tem uma explicação. Eu quero completar o Pokédex em 100%, e recentemente viemos desse bioma dentro dessa casa capturar uma Madiana. E a notícia boa é que a gente conseguiu capturar esse Pokémonzinho e tá ali dentro da nossa Pokédex. E sabe qual que é o melhor de tudo ver os caros pequenos gafanhotos Creepers? Quando eu abro a nossa Pokédex, ela tá com 99% completa. Restando apenas 9 Pokémons hoje pra gente capturar. Porém, eu tô com a Cresselia e a gente vai ter que voltar correndo pra casa, porque tem uma mega surpresa pra mim lá. Spoiler, a gente não vai completar a Pokédex sozinho. Isso é um detalhe bem importante. Aqui dentro da minha mochila, eu tenho 4 plaquinhas do Air Seals. E sabe o que é melhor disso tudo? Alguns amigos... Ah, já mostrei quem que era, cara. Era pra deixar isso aqui no segredo. Uou, 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 uou. Que negócio que é isso aqui, véi? Por que vocês tão sentado? Tava dando uma aula pro Golden aí de como pegar um lendário com uma cebola. Não, não tanca, véi. Olha a careca dele. O cara não tem cabelo, salvou de cria, filha doido. Duro, pode levantar. Calma, brincadeira. Ah, eu tava descansando aqui, cansado. Nada disso, nada disso, porque faltam 9 Pokémons pra gente zerar Pokédex. E a gente vai atrás de 1 por 1 hoje, meus caras. O Romano é um cara de sorte, então vamos ver se ele tá com sorte hoje mesmo. Abre esse loot aí, Romano. Vê o que vem de interessante. E aí? Opa! Deixa eu ver, deixa eu ver aí. Não sei o que é isso, hein. Ah, veio uma batata podre. É, perdeu a sorte. Ok, vambora. E o nosso primeiro objetivo tá aqui na frente, porque eu acho que a forma mais fácil de capturar um dos lendários que tá faltando, gente, é indo pro teente. E tem o teente bem aqui embaixo, ó. É um portal debaixo d'água. Só colocar aqui que eu sei onde fica. Tô chegando. Tem uma entradinha aqui já, mas... Aqui, ó. Tem, eu tenho que lembrar onde fica. Eu coloquei ela por aqui. Aqui, ó. Foi aí? Aham. Só que tem que ficar aí fazendo parkour. É isso mesmo, pode pular aqui mesmo. Faz o seguinte, vai vocês dois na frente, porque eu já fui pra lá várias vezes. Aí, né, é bom que vocês vão. Vai que você dá sorte de aparecer um lendário no meio do caminho, Romano. Por que tem chance de acontecer isso? Viu? Fui pular aqui, nem que cair pra fora. Vai lá também, Golden. Tô aqui, tô aqui. Já ajuda aí, parceiro. Eu tô preso. Ajuda aí, sobe aqui, vai. Aê, consegui. Vai lá, vai lá, garotão. E o que acontece, galera? É o mesmo esquema que eu falei pra vocês há um tempo atrás. Quando tem muitas pessoas em um certo bioma, meio que a porcentagem de aparecer lendários ou qualquer tipo de Pokémon aumenta, tipo, multiplicando por muitas vezes. Por que você tá gastando trabalho à toa? É que eu tô pegando tudo pra mim, hein? É que eu tô muito. Entendi. Ó, e pra gente capturar um dos lendários que a gente quer, a gente vai ter que ir perto de Hydes. Eu quero tentar pegar o nosso querido Hedgeleck ou o Hedge Draco. Só que eu não sei se o Hedge Draco aparece por aqui. Você sabe se ele aparece, Golden? Ah, não. O Hedge Draco eu sei que aparece, agora o Hedge Draco eu não sei onde ele aparece. Então vamos dar uma voltinha agora, bem boa. Você tem Enderpeu pra entrar no portal? Não precisa não, eu fiz uma estratégia ali que não precisa. Ah, da Tepdor. Só toma cuidado no meio do caminho, porque tem uns Pokémon que é meio troll. Aí, aguarda vocês lá, hein? Falou. Timezera, me segue, porque a gente vai ter que ficar perto dessa End Seed, porque o que acontece? Dá uma breve explicação aí, Golden. Basicamente, o Hedge Draco e o Hedge Lexus, eles spawnam nessas estruturas que tem no fim do Nether. É só a gente ficar aqui nessa estrutura que ele pode spawnar. Exato, porque na teoria, eles aparecem aonde tem construções fake por homens, entendeu? Que são essa aqui e a do Nether. Então, primeiro, a gente vai pegar o nosso Hedge Lack, ficando aqui dentro dessa torre. Em qualquer lugar, tá? Pode ficar em qualquer lugar daí, que ele vai aparecer uma hora ou outra. Vou subir lá em cima aqui. Vou subir lá em cima. Ih, olha o cara, meu troteiro amigo. Ó, todo mundo tá com um travel o suficiente? Sim. Eu tô com um pack. Tá, então tá tranquilo. Então agora a gente vai chegar no horário de Afternoon, que agora tá de dia. E ver se vai ter a chance de aparecer essa belezura, né? Pois é. Família, acabou de aparecer. Eu quero ver quem que encontrou essa belezura aí. Foi o Romano. Não achei, hein? Eu achei, hein? Só que eu não vou falar onde tá, porque eu vou capturar ele pra mim. Mentiroso. Você tá vendo o mapa, não tá com você. Ih, pior que tá mesmo. Caraca. Eu achei que o Romano tava mentindo, velho. Pois é. Meu Deus, isso aqui não aconteceu. Eu acabei de ver o Romano morrendo com uma pedra aqui do meu lado. Ele tá voando. Tá, ó, família, o que que vai acontecer? Eu vou tentar usar uma estratégia que eu uso, que é um diecry. Porque o diecry, ele coloca pra dormir e meio que ele vai dando dano dormindo. Sim, sim. Dark Void. É, isso meio que é muito quebrado. É só com hipnose. Aí, ó. Se eu não conseguir, ficam do meu lado aí pra tentar pegar depois. Beleza. Tá? Você tá vendo onde eu tô aqui, Gorda? Sim, tô vendo. Tô do lado aqui da torre. Volta pra cá correndo, hein, Romano. O máximo que você puder. Eu tô em cima de ti. Só esperando. Oh, não deu certo. Pode tacar no travão aí enquanto eu cura os pokémon aqui, gente. Vai lá, Romano. Cadê aquela sorte dos calvos? Aí, ó. Tá aqui a minha sorte. Ih. Sei não, hein, Gorda. Acho que é fake. Eu acho que é fake. Eu tô achando que eu gastei toda a minha sorte, ó. Pra quem não entendeu, teve um episódio que o Romano capturou dois lendários com uma ultra-ball. E essa sorte dele foi embora. Acabou. Não tem mais. Eu tô achando também, hein. Tá complicado aqui. Relaxa, galera. Agora vai entrar a estratégia e ele vai perder pra mim. Olha lá, ó. Já foi. Já tomou um ataquezão. Cuidado pra você não matar ele, hein. É. Não, eu não vou nem riscar o ataque. Só coloquei ele no hipnose. Agora eu vou tentar arriscar a ultra-ball. Se não der, vocês tentam aí. Beleza. Foi por pouco, hein. Ô, mano, continua tentando tacar a ultra-ball, porque a estratégia não funcionou. Perdi o Darkrai de novo, véi. Ô, Alexei. Olha essa pokebola aqui. Tenta lá. Ah, Dream Ball? Aham. Cara, por que tu não me deu lá antes pra eu tentar, véi? Ah, não. Tava guardado. Nem sabia que tava. Tá, deixa eu tentar, véi. Eu tenho só três Dream Ball. Vamos ver se vai dar certo, Romano e tio. Se eu conseguir colocar ele pra dormir também, né, primeiramente. Então. Pegou. Pegou, pegou. Pegou. Dormiu. Vamos lá. Dream Ball. É, não deu muito certo, não. Mas ainda tem mais outro Dream Ball. Vamos ver. Mas não deu certo, não. Tá, vamos fazer o seguinte, tal. Estratégia antiga. Quem é que você ia capturar, ganha. Ah, não. Mano. De novo, véi. De novo, Romano capturou, véi. Fala, fala. Quem pegou? Cara, o que que tu tem, meu irmão? Que você captura os Pokémon com... Não, foi como o Trabalho dessa vez. Chega aqui pertinho e olha pro meu cabelo aqui, ó. Tá explicado a cor e dos calvos. Tá vendo? Ó, então vou botar o PCzinho aqui, Alexei. Ih, já vamos trocar outro aí, hein. Pera aí, deixa eu pegar aqui um Pokémon aleatório que eu tenho, pra não te dar os lendários. Me dê, relax, me dê, me dê, me dê, me dê, me dê. Ai, mamãe. Mano, caraca. Vocês tinham noção que faltam oito Pokémons? Oito, galera. E não era pra descansar, não? Não era só isso? Golden, levanta desse sofá e vamos trabalhar, ó, preguiçoso. Sai daí. Eu tô cansado. Nada disso. Ainda tem mais oito Pokémons. E agora nós iremos pro Nether, meus caros. O objetivo aqui é claro, senhores. A gente precisa encontrar uma Fortaleza. Então, Golden, pra lá. Romano, pra lá. Já encontrei. Tá agora. Mentira. Brincadeira, brincadeira. Achei que era verdade. Usa os Pokémons voadores, porque isso aqui no Nether ajuda muito, tá? Ó, só pra saber. Quem encontrasse aqui primeiro era bonito e calvo, né? Sim. Ok. Agora ajoelhe-se diante ao calvo mais lindo que tem, galera. Por favor. Ah, achou. Ajoelhe-se. Achei. Ainda ganha a conquista. Dale. Tô indo, tô indo. Ele achou mesmo. Pode ser, vem. Vocês acharam que era mentira? Tô aqui já, filho. Eu vou passar com a entrada pra vocês. Cola aqui. E o que acontece, galera? O nosso querido Regidrago, ele funciona da mesma forma que o Regilek. Ele spawna aqui na estrutura feita pelo homem, que é essa aqui no Nether. Porém, ele spawna de dia. E se olhar ali em cima, ele tá de dia, meu parceiro. Ah, tá verdade. Que é exatamente o horário que ele aparece. Ó, já apareceu igual o Regilek. Agora, ele tá em Nether Wastes Biome. Nether Wastes é onde? É aqui, nesse bioma que não está. Aqui mesmo? Como é que ele é? Ele não é um dragão lagarto? Não, ele é um dragãozinho. Ele tem tipo a cabeça de um dragão. É aqui mesmo. Ele é igual aquele outro amarelo, porém, ele é tipo vermelho, tá ligado? Tá, mas ó, não tem segredo nenhum. O Regidrago, ele literalmente aparece dentro da fortaleza do Nether, tá ligado? Então, a gente tem que só andar aqui e encontrar ele. Hum, agora quem achar tem cabelo, hein? Porque eu não vou procurar. Vou deixar vocês procurando, que eu posso ser o único calvo desse grupo. Vamos andar aqui, então, pela fortaleza. Olha pelo mapa. Ele deve estar... Ai, pera aí. Acho que ele está por aqui. Achei. Mentira. Achei. Tá pra lá, ó. Pra cá, ó. Cadê? Eu estou vendo pelo mapa também, mas eu não estou encontrando ele. É uma bolinha vermelha, né? É tipo isso, aham. Sim. Ah, achei. Tá mais pra lá. Ah, eu estou vendo, estou vendo. Siga meu... Ah, achei também, Romano. Acabei de ver no mapa. Aqui, ó. Ih, eu não queria falar nem, mas já capturei ele, hein. Mas mentira. Cadê, cadê, cadê? Nossa, acharam mesmo. Está ali em cima. Ele está por aqui, ó. Ele está por aqui. Por favor, funciona. Ah, não funcionou. Nossa, já pensou se vim de primeira. Nossa, se tivesse, ia ser uma boa, viu? Porque a gente não ia perder tanto tempo assim. Porque além desse Pokémon, vai ficar restando sete Pokémons pra zerar o Pokédex. Então, tipo assim, capturar ele rápido, gente, seria uma opção bem bacana, tá? Tipo, se vocês conseguirem me ajudar aqui, seria uma ótima opção. Não desse jeito, Gold. Você está gastando o Trabalh à toa. Vai lá, então. Não, mas tem ali, ó. Dei a Pokébola da sorte aí, cara. Usa ela. Essa aqui, né? Vamos ver. Essa aqui é a da sorte, ó. É pra vir ele. Nossa, se vier, eu vou rir até 2025. Não veio, não veio. Ah, achei que ia vir, hein. Não, não. Mentira. O Golden não capturou isso como o Trabalh, não, né? Capturei o Trabalh, hein? Me deforma, me deforma, me deforma. Não, olha que tem. Eu acho que ele pegou o Trabalh da sorte que eu te dei, cara. Não, ele ficou arremessando 750 mil Trabalh. O mundo ia ter que vir, hein? Cadê o PC? Mais uma belezura pra nossa Pokédex. Cadê ele? Olha, garoto, então. Deixa eu ver se ele já apareceu aqui na Pokédex. Vem cá, lindão. E, e, e... Apareceu, família, apareceu. 916 Pokémons capturados, velho. 916, ô puta, cara. Ah, e uma pergunta. Qual que é o próximo? Já que tu perguntou, Romano, eu acho que seria bom a gente ir pra terra agora. Porque tem vários Pokémons lá que eu não captuei ainda. Então bora pra terra, cara. Eu tô indo nessa direção porque o Golden acabou de entrar em batalha com o Landorus. Cadê tu, Romano? Cadê tu? Que você não tá aí perto. Eu já tô chegando perto. Eu também já tô. Nossa, ele realmente encontrou, velho. Que moleque mais cagado. Alex, aí. Toma cuidado que esse bichinho vai voar lá pro céu. Não, não, não. Não sai de batalha, não. Tenta capturar ele aí. Ah, não. É, pra capturar? Tá bom, pera aí. Tenta capturar. Nossa, ele acabou com o teu ganger ali. Ele fez o teu ganger de qualitó. Eita, bora lá. Uma ideia. Não ataca ele, não ataca ele. Nossa, é verdade. Não ataca. Continua, continua. Boa ideia, Romano. Ah, tá. Vai, vai. Boa. Prende ele. Nossa, o Romano pensou muito agora. Romano inteligente, né? Bora. Bora que se ele voar, a gente nunca mais consegue pegar ele. Eu tô falando que isso é a força dos calvos, mano. Eu não pensaria nisso daí. Não ataca ele. Desculpa. Relaxa, relaxa, relaxa. Eu já fechei tudo aqui, ó. Aí, Golden. Ele não deixa eu sair. Isso, fica aí dentro, fica aí dentro. Não deixa ele escapar, velho. Caraca, daqui a pouquinho o Pokémon vai fazer um vídeo. Meus amigos me perderam, então eu fiz vingança. Aí, ó. Agora, se tu quiser sair da batalha, Golden, quando tu perder, você pode sair, que eu e o Romano tá aqui, ó. Pra atacar o trabal direto. Tá, agora o que eu vou fazer, galera? Deixa eu primeiro tentar usando o nosso Die Cry, por causa do hipnose dele absurdamente roubado. Beleza. Eu vou tentar deixar... Não, se não ele escapa, Golden. Relaxa, dá um bloquinho, ele escapa não. Aí, ó. Já consegui deixar ele com metade da vida e o hipnose vai dando dano um atrás da outra. Então, as chances vão aumentando cada vez mais de capturar ele. Isso mesmo. Nossa senhora! Quase? Quase. Ficou com... Nossa, acho que eu vou ter que sair da batalha. Sai da batalha, então. Porque senão ele tá com 13% da vida e ele tá com hipnose. Tem perigo dele morrer agora. Como vocês viram, não dava pra eu sair da batalha. Tava bloqueado. Então, pra gente não perder aquele tornado, os garotos me mataram e eu voltei aqui. É, eu tô um pouquinho longe. Só que o Romano já capturou o tornado, velho. Ô, tô chegando já onde vocês estão. Cadê, cadê? Dá um negócio aí pra mim. Aqui. Vou botar esse aqui. Não, eu já tenho aqui, meu trade. Tá, tá. Romano, eu vou deixar com você meu poliwet, cara, mas me devolva depois, hein, por favor. Eu tô te dando vários lendários e tu não me dá um pokémon decente, cara. Para com isso. Aí, galera. Landoro já tá na Pokédex e agora chega de enrolação. Já bora pro próximo. Esse aqui é pro rio, ele sabe que eu não dropa, né? Ah, tem mais um. Master Boro! Vamos testar a tua sorte agora, Gone. Abre esse loot aí, vamos ver o que que vem. Ó, pera aí. Tem que fazer amanhã aqui, ó. Pega, pega, aqui. Aham, aham. Tira essa semente aqui, vai porra de outro, hein, ó. Fique bem. Uhul, Power Band. Falei que tava com sorte? Nossa, que sorte, hein. Nossa, caramba. Eu vou tacar, eu vou tacar isso aqui no pokémon, eu vou pegar ele na hora. Ó, ali, ó. Detalhe importante, galera. A gente veio pra esse bioma agora capturar outro lendário. E a gente tá esperando aqui faz um tempinho, porém, nada. Ele spawna de noite mesmo? Ele spawna de noite. Ahn... Mas porque tá chovendo, ele tem que spawnar com o tempo lipo. Tem que esperar a chuva passar. Mano, para, spawnou. Mano, spawnou e não bora. Você tá por aqui, velho. A gente vai ter que encontrar. O problema é que ela sai voando. Então, olha pelo céu. Ela deve tá voando por perto de nós. Tá, beleza. Achei, achei. Tá aqui em cima de mim. Ah, mas... Mentira. Nossa, ela tá muito alto. Caraca, será que dá pra gente chegar lá? Todo mundo tem o pokémon avalador, velho. Todo mundo voa pra tentar entrar em batalha. Tô indo, tô indo. A gente faz a mesma estratégia que a gente fez com o Golden, Romano. Ah, pega ele. Aí, ó. É, boa. Entrei em batalha. Pronto. Só tampa aí. Só tem um problema. Tá na água. Não tem problema. Ah, espero que tenha, né? Não, não, não. Tá, tá, tá. Dá pra fazer, dá pra fazer. Vai, vai. Prende aí que eu vou sair da batalha aí e você tenta tacar outra bola. Pera aí. Cara, essa estratégia é muito roubada. Realmente o pokémon ficar preso ali dentro. Olha isso aqui, cara. Nem sai. Não buga, né? Nem spawn da pokébola. Não buga, não. Entra aí, Golden. Pra fechar aqui. Tá bom. Aí, ó. Aí não tem chance dele escapar de forma nenhuma, filho. Quem capturou? Capturou! Quem foi? Foi você ou foi ele? Capturei. Foi você, Golden? Foi. Caraca, eu chorava que tinha sido romano, mas foi você de novo? Foi de novo. Tá, agora me dá o pokémon aí, por favor. Me dê. Me dê, papai. Me dê mais um pokémon. Caraca, meu irmão. O Aena Mouros é muito lindo. Olha, é da família do Tornado, dos Landouros e todos, né? Sim, sim. Caraca, mano. Deixa eu ver aqui agora. Beleza, temos 928 pokémons capturados. Galera, faltam no total mais 3 ou mais 4. Mas, sem oração, já bora pro próximo. Estamos agora no horário de Afternoon, aqui dentro da jungle, em cima da água. Por quê, Romano? Eu? Eu fiz um barquinho aqui. Não, porque a gente veio capturar um tapo fino, meus parceiros. Eles spawnam exatamente nesse lugar, numa jungle, dentro da água. E olha só o que temos no nosso chat. O Gura até fez a primeira batalha dele, ganhou o cara. Olha que, Gura, tá bom, hein? Pois é, você viu? Quem é que tá segurando ele aí? Eu. O Romano. Pode tentar capturar, nem precisa esperar ou não. Ih, capturou! Ô, sério, não faz nem sentido. O Romano captura o lendário muito rápido, velho. Ah, vem pra cá, vão botar o PC aqui no chão, daí a gente já troca. Caraca, ele é todo roxão, hein, Romano? Bonitão, velho. Show. Ô, eu acho que pra gente terminar os tapos agora, ficou faltando só o Tapu Koko, né? Sim, sim, ele mesmo. Peraí, ele spawna aqui na jungle também, não spawna? Spawna, já tô procurando. Eu acho que a família dos tapos nasce na jungle, né? É, e o que acontece? Ele spawna em Morn, que é quando o sol começar a nascer. E sabe qual a notícia é boa? A noite tá acabando já, não já? Ah, tá mesmo. Cadê? Deixa eu ver onde tá a lua. Aqui, ó. Alô, tá descendo já, prepara, mano. O Tapu Koko tem chance dele aparecer. Tiga o Tregone. Caraca, continua, não solta ele. Segura, segura, não solta. Beleza, tô tacando pokebola já pra tentar capturar. Você sabe se ele voa? Ah, ele voa um pouco, tá? Mas não enquanto os outros. Tá, então... Ah, então acho que nem precisa prender ele, só tenta tacar o Trabol e... Não perde, não. Vai tacando o Trabol, que é coisa de trocar o Trabol aqui no teu pé. Beleza, eu tenho muito, relaxa. Ah, então tenta aí até capturar. Aê! Boa! Mandou muito, velho. Eu não sei vocês, mas a coisa que eu mais gosto é esse Plim, cara. Plim! Tá, mas é o seguinte, não precisa nem me dar esse Pokémon agora, já bora direto pro próximo, depois, na hora que a gente for pegar o último, aí você me dá ele pra ter no Pokédex, tá? Pode ser, vamos lá. E na maior montanha de savana desse mapa, o nosso querido Zeraora, que a gente tava esperando, apareceu. Cadê ele, gente? Onde ele encontrar? Mas aonde? Tô vendo, tô vendo. Aqui, 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 ó. Me segue aqui, ó, bem embaixo de mim. Cadê ele? Aqui, ó, bem embaixo. Aqui, bem embaixo de mim, aqui, ó. Bem aqui embaixo. É, apertar na montanha, né? Apertar ali embaixo. Ele aí, ó, no cantinho. E eu tô em batalha com ele e vou pegar ele de primeira. Se você não pegar, deixa eu tentar. Deixa eu tentar, se você não pegar. Tá, tá, então eu vou sair, então. Sai, sai, vou tentar, vou tentar, vai. Essa Ultra Ball é a Ultra Ball do dia. Vamos lá. Essa aqui é a Ultra Ball dos deuses, galera. Ela vai capturar de primeira esse Zeraora. E eu não... Falou. Boa, boa, boa. Uhul! Pegou! Beleza. Quem que pegou? Foi o seu ou foi o Romano, Gorda? Foi o Romano. Tá o bom, né, pai? Tá o bom. Toma aqui, ó. Tá a Ultra Ball. Se você não pegar com isso. É o bom. Ou, já segura ele aí que a gente vai atrás agora do último e o mais complicado. Vocês não estão com pressa pra ir embora, não, né? Não. Pressa? O que que é isso? É, porque o último Pokémon... Meu nome do Meio. O último Pokémon que a gente vai atrás agora... Mentira, que é ele. Vai demorar um pouquinho. Primeiro vamos lá pra casa. Pega o Pokémon Ballador e bora lá pra casa. Porque pra esse Pokémon eu vou ter que criar uma máquina. Me dá um PCzão, hein, Gorda? Por favor, se você tiver... Toma. Aí, valeu. Tá, com esse PCzão... Ah, faltou os painéis de vidro aqui. A gente vai criar a máquina pra pegar o último Pokémon, que é essa máquina daqui, galera. Olha aqui. Olha que bonitinho. Aham. E agora, como o penúltimo Pokémon dessa série, a gente vai ter que juntar 6 células e 5 cores pra gente criar o nosso querido Zygarde, galera. Dá pra roubar, mano. Ele tava aí, ó, se grabando que pegou o Pokémon. Agora ele faz trabalho. Mas isso daqui a gente vai ter que fazer junto, porque a gente vai ter que andar pelo mapa e ir pegando, tá ligado? Só que não um perto do outro. Mas vai ter que ser perto, mais ou menos, porque a gente vai ter que colocar as células aqui dentro. Demorou? Beleza. E até agora a gente conseguiu juntar 18 céus e 1 core. Tem mais uma aqui em cima, ó, que eu vou pegar agora. Beleza? Temos 19, galera. Tá faltando só mais 81, né? É, né? Vamos procurar então, né? Bora. Já temos 64, família. E tem mais uma aqui em cima, completando 65. Vambora, tá perto. E agora voltando pra nossa querida casa. Oh, já tá de dia, galera. A gente demorou muito, mano. Então, tô chegando. Muito? Tu tá de brincadeira com nós, né? Calma, galera. Tá acabando já. Tá acabando já, velho. Eu tenho uma surpresa. Antes de tu fazer ele. O quê? Matei algum boss, porque a gente passou algum tempo aqui, né? E olha o que eu consegui. Olha na minha mão. Ó. Ó. Ah, eu já sabia. Nem é novidade. Ele falou que tinha derrotado o boss. Eu já sabia já. Dá ela pra mim, velho. Dá ela pra mim, por favor. Tô, tô. Nossa, que caramba. Obrigado, velho. Deixa ela aqui guardada que a gente vai precisar dela. Bom, e agora... Ó, um docinho também. Muito obrigado. Ó, e agora pra gente criar... Primeiro a gente tem que criar o Assembly, né, o Goran? Uhum. Que é né, vamos. Ok. Pronto. A gente gastou 50%. Beleza. Os iGuard foram pra minha party. Cadê ele? Tá aí no teu PC. Esse aqui já funciona ou tem que ser o outro? Tem que ser esse daí. Nossa, ele já veio na forma os iGuard. Na forma 50%. Sim, sim. Aí você transforma ele na 25% depois quando você evoluir ele pra 100%. Ah, e aí quando ele estiver comendo as vidas, né? Entendi. Sim. Beleza. E agora, vamos lá. Tá faltando aqueles dois Pokémons. Cadê a máquina de troca? Dá isso pra mim, dá isso pra mim. Pega. Aí, vou te prestar uma zagada. Depois você me devolve, hein? Ih. Esse zagada aqui é meu. Valeu, galera. Agora é você. Depois você me devolve. Vocês eram a ouro aí também, hein? Não devolve não, hein? Devolve, devolve. Agora descansar, né? Que ninguém é de ferro. Ó, ninguém é de ferro. Beleza, galera. E agora eu peço que vocês me sigam pra uma hora muito fina, senhores. Me sigam. Antes, eu vou ter que pegar umas coisinhas aqui que já estão totalmente organizadas e juntar com essas daqui que já tá aqui dentro. E agora, só pego o Pokémon Vador de vocês e me sigam que a gente vai pro lugar um pouco feliz demais. É aí mesmo, gente. Pode ir. Pode entrar nesse lugar. Tem uma surpresa bacana aí. Uhul, cheguei. Uhul, achei um cálice de ouro pra ficar rico. O Golden já deve saber o que é isso, mas acho que o Romano não sabe, né, Golden? Primeiramente, Romano, Golden e inscritos. E o Dinamid também. Muito obrigado. Chegamos ao último Pokémon da Pokédex, galera. Agora o café. Agora é festa. E pra finalizar esse daqui, a gente precisa colocar todas as placas existentes do nosso Pokémon Arceusito, que ele vai aparecer sem choro, nem vela. E aí a gente vai ter a Pokédex 100% finalmente. Galera, vamos lá? Tá faltando só mais sete placas. Mais cinco. E tá faltando duas placas. Essa, galera, tá faltando uma placa. Mentira. E eu botei fora todas as placas que eu tinha, cara. Ah, eu deixei ele em casa. Alguém vai lá buscar pra gente. Por favor, caralho. E agora, com isso, sem faltar nenhuma plate, a mágica começa. E agora a gente tem essa Azuri Flaut, Romano. Bora. Que nós temos que ir no templo agora pra usar ela. Exato. Cara, esse templo aqui eu já usei, mas eu acho que funciona com Arceus. Não funciona. Porém, tem esse templo daqui que a gente não usou ainda. Galera, desce todo mundo aqui e é hora da verdade. Romano? Aqui, gente. Pode vir. Tá atrás, gente. E agora, com essa flauta, meus caros, eu clico nesse chão e a flauta sumiu. Agora começa... Toca, toca, toca Master Ball. Toca Master Ball. O final, meus caros. O final. O verdadeiro final dessa incrível série chegou ao fim. O Pokémon final, o último da Pokédex, a gente vai capturar usando a Master Ball. Com isso, ganhei a conquista de completar a Pokédex em 100%. E não, não é mentira, meus caros. 100%. Com isso, entramos pra história, completando 100% da Pokédex em um mês e meio.